Olá, olá você aí de casa, que está de olho na programação da TV Câmara Campinas. Começamos agora mais um Mãos Solidárias, esse programa que a gente abre espaço para ONGs, para entidades, para grupos que realizam boas ações, ações sociais em Campinas, na região. Se você faz parte de algum grupo desses, entre em contato com a gente, que a gente deixa sempre aqui as portas abertas para vocês. E hoje eu vou conversar com a Alessandra Peca, que é coordenadora do Grupo Comunitário Criança Feliz. Alessandra, seja bem-vinda, muito obrigada por você tirar o tempinho do seu dia para ficar aqui com a gente. Obrigada a vocês por ter essa oportunidade de estar apresentando o nosso trabalho para todos que tenham curiosidade e o interesse de nos ajudar também. Obrigada. Ainda estamos assim no Zoom, de forma virtual, mas sinta o nosso abraço, o meu, de toda a equipe aqui da TV Câmara. Obrigada, viu, pelo acolhimento de vocês. Alessandra, mas conta para a gente um pouco sobre a história do Grupo Comunitário Criança Feliz. De onde surgiu? Qual o propósito dele? Pode ficar à vontade, o espaço é seu. Conta para a gente um pouco dessa história. Sim, vou falar um pouquinho. Olha, o Grupo Comunitário Criança Feliz é uma OSC, sem fins lucrativos, e a gente atua hoje na região leste de Campinas, no bairro da Vila Brandina. A nossa instituição, ela deu início em fevereiro de 89, há 33 anos, e onde os próprios moradores aqui do bairro da Vila Brandina, na época, viu a necessidade de um lugar para acolher as famílias em situação de vulnerabilidade social. E, desde então, aí começamos o trabalho com os próprios moradores voluntariados, né, que eles vinham, nós recebíamos muitas doações de hortifruti do SEASA Campinas, e aí a gente começou a fazer o preparo de sopa para distribuir para a comunidade. E, logo após, né, as questões burocráticas foram se formalizando, e a gente começou a atender as crianças e adolescentes também. E hoje, a gente atende 150 crianças e adolescentes, através do Serviço de Proteção Social Básica, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que a gente atende crianças de 6 a 15 anos, né, no contraturno escolar. Então, nós oferecemos oficinas lúdicas, como artes manuais, musicalização, dentro da musicalização, a gente oferece oficinas de flauta, violão, coral, percussão, dança, teatro, atividades esportivas, informática, o inglês básico, e temos a parte da brinquedoteca também, né. Então, a gente tem como parceiros hoje também o apoio da Prefeitura Municipal de Campinas, né, a Secretaria Municipal de Assistência Social, pessoa com deficiência e direitos humanos, e a FEAC, né. E, assim, a gente busca parceiros, né, tanto físico quanto jurídico, pra nos ajudar em outras questões, mesmo estrutural, ou mesmo através de acrescentar algum projeto também, que as crianças, às vezes, pedem pra gente, né, a gente sempre vai inovando aí com eles. Então, foi um, começou com um sopão no bairro, há mais de 30 anos, e hoje tem todas as atividades, são mais de 100 crianças. Sim. Logo no comecinho, a gente atendia 100, porque a estrutura era bem precária, né, bem simples, e aí, em meados de 2000, passamos por um apoio de uma empresa, que daí fez toda a estruturação, assim, até aqui a gente brinca, fala que tem aprendido de barracão, pessoal, né, fala até hoje de barracão, porque antes começou como um barracão, mas hoje tem toda uma estrutura de alvenaria, né, então teve, assim, uma série de mudanças bem bacanas pra melhoria deles, né, e a gente sempre tá buscando isso, parceiros, voluntariado, pessoas que se interessam a fazer doações, de qualquer tipo, desde uma roupa que não sirva mais, utensílios de casa, enfim, né, toda a gente arrecada, nós temos um carro pequeno da instituição, mas a gente faz retiradas também das doações, é só ligar pra gente, nosso telefone, ou via, é, por e-mail também, a gente agenda e vai até o local retirar as doações, e aí a gente, com essas doações, a gente faz bazares, pra arrecadar fundos, pra, pra investir, né, no que, no que é necessário, né, que vai faltando aí, o dia a dia. Já que você já tocou nessa parte sobre a questão de doações, de voluntariados, como é que funciona essa parte, se eu quiser fazer uma doação, quem que estiver assistindo aí, quiser fazer uma doação, ou até mesmo ser voluntário, fazer parte do time de vocês, como é que faz, e também pode passar contato, fica à vontade. Ah, tá, olha, pode entrar em contato pelo nosso telefone, 3294-4920, ou pelo nosso e-mail, grupocerfeliz, arroba gmail.com. Normalmente a gente tem uma conversa, né, com a pessoa, já vendo o que ela, o que ela quer ser voluntariado, de que área, como ela quer atuar, e então a gente agenda um dia, pra ela estar vindo aqui, conhecer o nosso espaço, entender um pouquinho mais do nosso trabalho, pra gente poder ver o dia que ela tá disponível, porque a gente se encaixa no dia que o voluntário pode, como ele pode, e o que ele consegue fazer pra agregar o nosso trabalho, né, pra fortalecer. Mas é super tranquilo, a gente sempre consegue encaixar todos os voluntários que têm interesse, sim, e fazer parte desse projeto. E a questão de doação, como é que fica? Entre contato também por redes sociais, pode ir aí na porta? Sim, pode entrar em contato pelas nossas redes sociais. A gente tem, na verdade, um site, né, que é o www.grupocerfeliz.wixsite.com.gccf. Ou pode também ir entrando em contato com a gente. A gente agenda com o nosso motorista, e ele vai até a casa da residência da pessoa, a empresa, enfim. E a gente retira, né? Então, assim, a gente recebe doações também de brinquedos, livros de historinhas infantis. Então, às vezes, a pessoa tá fazendo uma arrumação em casa, não tem pra onde doar, pode encaminhar pra gente, que a gente faz bom uso desses materiais também. Doações financeiras também, dessa forma? Sim, a doação financeira também. E nós também temos, pra facilitar, né, hoje em dia, pra pessoa, às vezes, não quer ter o trabalho, enfim, a locomoção. A gente também tem uma conta bancária da instituição, temos o Pix, que a pessoa também pode estar contribuindo, né? Se a pessoa também não quer contribuir sempre, pontualmente, ou pra algumas festas, também a gente aceita. A gente, né, respeitamos o momento de cada um também. É só ir conferindo nas redes sociais que a gente acha esses números aí, né? Sim, acha tudo. Tá tudo lá, descrito lá nas informações. Mas me conta um pouco mais sobre as atividades das crianças, no dia a dia mesmo de vocês. São quantas crianças, é o dia todo, a criança escolhe a atividade que vem a participar. Conta um pouquinho do dia a dia com as crianças e adolescentes também, né? Já um pouco maiorzinhas. Sim, sim. Então, nós atendemos os dois turnos, o período da manhã e o período da tarde. Cada turno a gente oferecemos também duas refeições diárias, né? O café da manhã e o almoço. E à tarde eles entram com o almoço e tomam um cafezinho da tarde antes de ir embora. E durante o dia a gente desenvolve todas essas oficinas. Como que a gente faz isso? A gente separa eles por grupo, por faixa etária, né? Pra ficar melhor o desenvolvimento daquela oficina aplicada. E cada dia da semana eles vão passando por duas atividades diferenciadas. Normalmente, quando a criança não gosta de uma atividade, a gente remaneja ela pra outra. Mas hoje, atualmente, todos participam de todas as oficinas. E aí, os educadores sociais têm uma roda de conversa. Então, é bem lúdico, né? A gente dá a oficina, mas interagindo junto com eles. Quando vê a necessidade, faz aquela pausa, conversa e volta pra atividade. E eles estão bem empenhados, né? E todo final do ano, a gente faz uma apresentação aberta pra quem quiser ver, pras famílias. E o nosso número tem aumentado cada vez mais, né? O nosso espaço tá sendo pequeno pra acolher todo mundo nas apresentações. Eles se dedicam bastante também. Pra acolher mais gente, precisa cada vez mais de mais doações, né? Mais voluntários. Isso. Isso é verdade. A gente precisa realmente. Porque pra gente é um trabalho difícil, assim, né? Por ser uma instituição, assim, pequena, né? E aí acaba sendo um pouco essa parte mais de doações, né? De conseguir voluntários. Acaba sendo um pouco mais difícil pra gente também. Por isso que é importante esse espaço aqui, né? Pra divulgar essas entidades. E vocês dependem de voluntários, de pessoas que estejam dispostas a tirar um pouquinho do seu tempo pra estar participando dessas ações. E eu acredito que é muito do coração. Vocês realmente participam, fazem parte. Porque dá aquela gratificação no coração. Porque o retorno financeiro é o mínimo quando tem, né? É realmente pelas atividades, pra fazer a criança sorrir. Ai, é verdade. E aqui a gente tem todo esse cuidado de sempre estar deixando eles, assim, o bem-estar deles, né? Isso em primeiro lugar. A gente escuta bastante a opinião deles. A gente procura atender sempre os pedidos que estão dentro do nosso alcance. Pra que eles se sintam num ambiente acolhido, bem recebido, alegre. Então, aqui, literalmente, é criança feliz mesmo. As crianças muito felizes. Isso é um trabalho muito gratificante pra gente que tá desse lado, batalhando pra que isso aconteça. Que não é um trabalho fácil. É bem difícil. Mas valer o nome, o Criança Feliz. Pois, eu acho que eles, quando colocaram, pensaram nisso. De deixar realmente eles felizes. Que é o nosso objetivo. Alessandra, e a gente tá falando de crianças, adolescentes, mas a comunidade se envolve também, as famílias dessas crianças. Também participam de atividades, ou do dia a dia, ou de uma atividade final, de fim de ano, como você comentou. Como é que funciona essa parte? Então, no dia a dia, os pais, as famílias, não acabam participando, porque eles precisam trabalhar, enfim, pra gerar rendas aí pra família. Mas no final de ano, ou quando a gente realiza algum evento, né? Pra arrecadar fundos, como algumas festas juninas, enfim, né? Festas externas, as famílias participam, eles vêm como voluntários, eles contribuem. Então, sempre em momentos que a gente... Que eles possam também, né? Que contribui. E final de ano, eles estão aqui sempre em pês, trazendo toda a família, né? É muito gratificante isso também. Mas, às vezes, a gente faz também, de final de semana, atividade com as próprias famílias e as crianças, né? E eles participam, eles vêm... É muito divertido. Então, a gente tem essa interação, sim. Mas, assim, não é assim com tanta frequência todos os dias, porque a gente também sabe das limitações que eles, né? Não conseguem estar vindo sempre, mas são bem participativos. São várias oficinas que vocês oferecem, todos são voluntários que ministram essas oficinas? Não. Na verdade, hoje, todos os educadores sociais são registrados, né? São contratados, registrados. E aí, hoje, na verdade, a gente está com alguns voluntários, mas, assim, esses voluntários atuam de forma mais home office, né? Às vezes, é mais na parte técnica de manutenção de computadores ou captação de recursos. Então, assim, voluntários diretamente com as crianças, hoje, a gente não tem... nós não temos, né? Mas a gente está aberto também para quem se interessa em trabalhar diretamente com eles. Mas, neste momento, a gente não... O que tem aqui, realmente, são todos contratados mesmo. Certo. Esse bazar que você citou mais cedo, ele é um bazar fixo que vocês têm aí o tempo todo ou tem os dias? Como é que funciona? Não, não. Nós temos uma parceria também, né? Com uma empresa aqui próximo, que eles fazem doações para a gente. Então, como não é uma coisa, assim, dia a dia... Então, a gente não tem... Nossa instituição não é uma instituição muito grande, ela é de porte mediano. Então, eu não tenho uma sala fixa para o bazar. Então, a gente faz o bazar, tipo, de três em três meses. Então, a gente arrecada esse tempo. E aí, nesse dia, a gente pega uma sala, libera para poder arrumar, organizar para o bazar. Faz o bazar no sábado. E aí, olha tudo para que a gente utilize a sala na segunda-feira com as crianças para as atividades. Então, eu não consigo um espaço ainda fixo. Ainda, mas vai conseguir. Só estou sendo aqui. Ah, se Deus quiser, a gente vai. Eu acredito que durante a pandemia tenha sido um período bem complicado para todas as ONGs, entidades. Como foi esse período para vocês aí no Criança Feliz? Foi um momento muito difícil para nós. Mesmo dos dois lados, na verdade. Tanto financeiramente, porque impactou bastante na questão da gente fazer eventos para arrecadação de fundos para ir mantendo o nosso serviço. E também vendo as situações das famílias, como eles estavam. Então, a gente também, nesse período, a gente fez, e continuamos, na verdade, fazendo esses movimentos de arrecadação de alimentos para poder ajudar as famílias. Foi um período que, embora a gente estava atendendo por um período, mas muitas famílias ficaram com medo no início de estar mandando as crianças. Ficaram em casa e depois, por fim, realmente ficou... A gente começou a dar as oficinas home office, né? E a gente via essa necessidade, porque como eles almoçam na instituição, eles tomam o lanche na instituição, para as famílias isso foi um agravo muito grande, porque criança em casa não é só o almoço e o lanchinho, é o dia todo comendo. E as famílias começaram a entrar em contato com a gente, né? Se a gente tinha doação de cesta básica, muito esse cara dos desempregados. Então, a gente via esse lado mais delicado da família, né? Conseguimos, sim, mais ou menos uma cesta por mês. Teve um ou outro mês que a gente não conseguiu, mas a gente fez uma campanha com alguns parceiros, com algumas pessoas aleatórias, assim, que a gente foi indo atrás. E conseguimos doar para essas famílias cesta básica, né? Que a gente viu claramente, assim, que fez uma diferença bem grande, né? E a gente continua, na verdade, inclusive com essas campanhas mesmo de doação de alimentos, para poder ajudar as famílias. Porque algumas conseguiam voltar para o mercado de trabalho, outras ainda não. E, inclusive, aqui na Vila Brandina, muitas pessoas é do interior de Minas Gerais, divisa lá com a Bahia. E alguns até retornaram para a cidade de origem, né? Então, por conta do desemprego, da situação ter ficado mais difícil aqui. É, infelizmente foi um período bem complicado para todo mundo. Mas a gente acredita, a gente fica sempre naquela esperança de que esse ano vai melhorar, que as coisas vão ficar mais tranquilas, todo mundo aí se cuidando. E vai facilitar para todo mundo que também faz parte de ONGs, né? De entidades. É, a gente acredita nisso e não vê a hora que isso, né? Com a vacina, com tudo que está aí, começa a dar aquela melhorada para que retomem tudo. Eles postam, a gente... Estamos recebendo as crianças, né? Presenciais, mas com todo aquele cuidado da máscara, do distanciamento. E quando a gente trabalha com criança, manter o distanciamento e a máscara não é fácil. É difícil, né? Mas assim, eles estão bem conscientes da importância, né? A gente tem plaquinha para a instituição toda aqui. É uso de máscara, álcool em gel, distanciamento. Mas assim, embora eles estão conscientes, mas é um trabalho, assim, todo dia bem árduo, porque a gente tem que realmente ficar em cima. Porque eles esquecem, né? Eles querem vir, abraçar, abraçar. E aí a gente vê que eles precisam realmente desse carinho, desse contato, que é importante também. Mas é um trabalho que vocês fazem aí que vai para casa, porque mesmo eles querendo abraçar essa coisa toda, eles aprendem e levam para casa. Olha, papai, olha, mamãe, não pode fazer assim. Tem que lavar a mão, usar máscara e tudo mais. Mas qual é a média de idade das crianças que vocês recebem aí? É de seis anos a quinze anos. De seis a quinze. Então a gente pega, assim, uma faixa etária que já está saindo da creche, né? Da idadezinha que vão para a creche. E aí já entra para a instituição, que a gente segue um trabalho não igual de creche, né? Mas, assim, diferenciado, mas eles já com essa rotina mesmo, né? Mas eles aprendem, sim, bastante coisas. Aprender até a comer coisas que não gostam em casa. Que às vezes os pais falam, nossa, meu filho nunca comeu salada, não gosta, mas aqui come bastante. Isso é assim, em casa é uma coisa, agora na casa dos outros. É verdade. É a Alessandra. Que coisa que a gente contribui, né? Alessandra, mas essas crianças, vocês fazem algum tipo de busca ativa com assistente social? Elas procuram você? Como é que funciona essa parte? Olha, nós fazemos busca ativa, sim. Porém, hoje em dia, como a gente já está com a nossa meta realmente preenchida, que é 150 crianças e adolescentes, então a gente, agora, assim, a gente faz uma lista de espera, porque a gente tem bastante procura, né? De espontânea. A família vem até a gente procurar essa vaga. E nesse momento, a gente não está conseguindo atender toda a demanda. Então, quando alguma criança sai, porque já deu a idade dos 15 anos, que a assistente social faz esse encaminhamento para uma outra instituição que atenda, né? Ou outros serviços de 15 a 24, a gente vai chamando essa lista de espera. Ou quando eles mudam de bairro ou de cidade, que vai surgindo oportunidade, a gente vai incluindo, né? E em casos também mais específicos, que realmente não dá para esperar, mesmo a gente não tendo essa vaga, a gente abre uma exceção e faz essa inscrição das crianças. Mas a gente procura não exceder muito por conta do espaço mesmo, né? Porque senão fica, assim, um espaço que não comporta tantas... Gostaríamos de abraçar todas, contemplar todas aqui. Mas é que o nosso espaço realmente não comporta mais do que 150 crianças. Aí fica um espaço pequeno, né? Diante da quantidade. Mas a assistente social, sim, agora, nesse momento de pandemia, foi suspenso algumas atividades, mas devagarzinho a gente está retornando. Ela faz visita, né? A casa das famílias, vê um pouquinho da vida, né? Do dia a dia deles, como que funciona. E a gente também tenta fazer a melhor... Assim, tenta com a parceria com o posto de saúde que nós temos aqui da região, tentamos encaminhá-los. Nem sempre a gente consegue, mas, às vezes, a gente consegue o encaixe, algumas coisas para a família que estão necessitadas de alguma coisa. Mesmo para as crianças, pediatra, psicóloga, a gente tenta fazer esses encaixes e tentar acelerar o processo. A gente sabe que muita gente precisa, mas a gente também tenta ajudar a família dessa forma. Alessandra, a nossa conversa foi maravilhosa, mas a gente já está encerrando o nosso tempo, mas eu queria deixar esse último momento para você, para convidar para quem está aí do outro lado, vir participar, ser voluntário, fazer doação, fica à vontade. Ah, então, tá bom. Gostaríamos, assim, as pessoas que têm interesse de ser voluntário ou nunca foi e tem essa vontade, entre em contato com a gente, a gente bate um papo bem legal, venha conhecer o nosso espaço. Eu acho que conhecendo pessoalmente também, a pessoa tem um outro olhar e, de repente, novas ideias. Estamos aqui de portas abertas para receber todas as pessoas que tenham essa vontade de fazer a diferença na vida das crianças. Obrigada por esse espaço também que vocês deram e a oportunidade de a gente falar um pouquinho da nossa instituição. A gente que agradece aqui o seu tempo, a gente espera que o Mãos Solidárias leve a imagem, a mensagem do Criança Feliz para mais pessoas, para mais regiões. Os contatos do Criança Feliz vão estar todos aqui embaixo da tela. Alessandra, novamente, obrigada. Obrigada, viu, pela essa oportunidade de a gente falar um pouquinho do nosso dia a dia. Muito obrigada. E a gente encerra hoje o nosso Mãos Solidárias. Na próxima semana a gente está aqui de novo trazendo outra ONG, outra entidade. Deixamos novamente as portas abertas se vocês quiserem entrar em contato e fazer parte aqui do nosso programa também. Até a próxima edição. Música